Olá pessoal, a chuva caiu, o convidado do Jorge não apareceu, nem atende o telefone, o Jorge só deu tempo de assar essas costelinhas de porco. Eu emboli bastante papel, não meia, que é bem exagerado, tá quentinha. Aqui eu fiz um vinagrete, sem vinagre, né, gente, coloca aquele tempero da goia, azeite, coloquei azeite espanhol. Esse azeite que eu coloquei, esse azeite aqui espanhol virgem, este virgem. Aliás, é Espanha, Grécia e Itália, vai saber, não é estranho, né, quando eles colocam três países, sei lá. É orgânico, não, eu estou falando que é do lindo, mas eu tinha esse serviço orgânico. E aqui sobrou um pouco de macarrão, eu coloquei ele para esquentar, e esse aqui eu vou dar para o Jorge, tanto é arroz também, que ele vai se contentar só com isso, né. Esquentei um pouco de macarrão, sobeu um pouquinho de farofa também. Eu ia fazer mais suco de comida, mas a chuva está caindo muito forte, aí o convidado não tem, ainda bem que eu não fiz muito vinagrete, eu só fiz esse tanto aqui. Lembrando que o meu vinagrete é sem vinagre, tá? O queito baixo, cebola roxa, cebola branca e pimentão. E pimentão. O Jorge vai fazer espetinho também, o sabor espetinho de ontem também. Eu tinha um toque sem fazer, ele vai fazer também espetinho de coração. E agora eu vou comer. É isso, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijo, tchau!